Olá, olá, boa noite. Tati, querida, eu que tô com saudade. Olá, tudo bom, Maria? Boa noite, tudo bem? Foi super tranquilo entrar, né? Que bom, me ajuda a escolher um filtro. Você não precisa. Espera aí, que eu não tô conseguindo ver aqui, gente. Pera aí, ai, eu não sei ver isso, pera aí. Ah, pronto, vai esse aqui mesmo, pronto. E aí, tudo bem? Do joia. Prazer estar aqui com você. Ah, eu que te agradeço aí pela sua disponibilidade, pelo seu carinho. Sei que você trabalha pra caramba, né? É, mas é muito bom, é muito bom essa troca, é um prazer. Que horas são agora em Portugal? Então, isso é que é o maior desafio, porque eu durmo super cedo e aqui já são 11 horas. A gente tá no horário de verão, mas tá tudo certo. As crianças estão na cama, tá todo mundo tranquilo. E aí, tudo bem também? E o frio aí, já passou? É, aqui a gente entrou... Na semana passada, a gente começou a primavera, então a temperatura tá mais quente e agora diminuiu um pouco o vento. Agora a gente... Agora chegou a parte boa do ano. Ah, que bom, que tava muito frio. Fez muito frio esse ano, não foi? É, fez, assim... Não sei se foi o dos anos mais frios. Eu acho que o ano que a gente chegou aqui, tava tão frio. Acho que foi um choque tão grande que eu acho que agora a gente já acostumou. A verdade é que a gente acostuma, né? Então a gente já vê um charme, sei lá. Acho que a gente já sabe os programas que tem pra fazer no frio. Então isso já não incomoda tanto, sabe? Igual quando a gente chegou aqui era um pavor, porque a gente nem tinha roupa, não tava preparado ainda. E eu acho legal isso aqui do europeu, porque o europeu ele vive a estação do ano. Então, assim, no inverno todo mundo fica em casa, faz fondue, reúne os amigos e bebe vinho. E no verão todo mundo vai pra praia e na primavera tem os parques. É um ritual viver a exuberância de cada estação do ano. E a gente acabou se adaptando a isso. Elas são muito determinadas, né? Você consegue experimentar todas. Aqui não, né? É um frio, você sabe bem, né? É muito calor. Mas a gente sente saudade também, né? Desse calor tão gostoso. Sua família tá aqui? Tá. Na verdade, a minha família... Eu sou mineira, minha família tá em Minas. Eu tenho ainda um irmão que mora em Brasília. E tem muita gente da minha família espalhada aí pelo Brasil. Mas aqui em Portugal não tem ninguém, não. Somos só nós. Temos bons amigos, né? Então acaba que a gente cria uma família nova. Uma nova rede de apoio pra facilitar e interagir. Muito bom. E esses amigos são brasileiros, Maria? Assim, na maioria são porque... Enfim, coincidências... Acaba que a gente vai se apegando aos brasileiros. Amigos de amigos. Você chega, conhece um, conhece outro. E brasileiro é muito fácil, né? Ah, vambora lá pra casa. Enfim, a gente tem muitos amigos brasileiros. Mas temos grandes e bons amigos portugueses também. A gente tinha... Uma das metas de quando a gente veio morar aqui era no nosso primeiro ano já ter conquistado alguns amigos portugueses. E logo assim, de início, sei lá, no primeiro mês a gente conheceu um casal muito especial. E acabou que a gente comprou a nossa casa com eles. São corretores imobiliários. E somos grandes amigos até hoje. Então, temos bons amigos também portugueses, é. É, tem que fazer justiça aí, né? Claro! A gente deve estar assistindo. Maria, muito obrigada por você ter aceito o convite. Eu que agradeço! Eu acho que você tem muito a acrescentar, né? Porque além de você ter a sua experiência você trabalha com isso também, né? Sim, sim. Com a parte de validação de diploma, né? Sim, sim, sim. Então, acho que você vai ter muito para contribuir aí para as pessoas. Eu acho também. Então, eu queria começar te perguntando um pouquinho assim da sua história. Por que você foi fazer odontologia? Por que você escolheu a odontologia? Eu acho assim, que a odontologia, não sei. Eu acho que desde que eu era criança eu me lembro do cheiro da minha dentista. Eu lembro das coisas. E eu me encantei por aquele universo. E eu era muito caprichosa, muito detalhista também. Sempre gostei muito de artes. E eu queria alguma coisa na área da saúde. Então, eu acho que a odontologia foi... Caiu no meu colo. E aí, quando eu estava no vestibular, eu pensei assim Será que eu faço outra coisa? E aí, os meus pais falaram Ah, não. Agora você vai fazer odontologia. Se você não passar, você tenta outra coisa. E aí, acabei passando. Aí, fiz a faculdade lá em Juiz de Fora. E depois... Você é de Minas e de Juiz de Fora? Sou de Juiz de Fora. Sou de Juiz de Fora. E aí... Você conhece? Minha família é de Minas. Minha família mora em Cataguases. Sim! Nossa, tenho grandes amigos de Cataguases. É, é delícia. E aí... Mineira é carioca do brejo, né? E eu era apaixonada. Era um sonho da minha vida, era morar no Rio. E aí... E aí você veio. Isso, eu terminei a faculdade, fiz especialização. Aí eu falei, não, eu tenho que dar um jeito de morar no Rio. A minha melhor amiga estava fazendo mestrado. Aí ela falou, amiga, vem pra cá, vamos fazer a sua inscrição. Enfim, passei no mestrado. E fui fazer mestrado na UFRJ. E aí, pronto. Eu falei, não mudo daqui, não sai dessa cidade maravilhosa nunca mais na minha vida. E assim, eu vivi 10 anos, assim, completamente apaixonada pelo Rio. Me casei com um carioca petropolitano, mas a gente já morava, ele já morava no Rio também há muito tempo. Mas quando eu terminei o mestrado, eu entrei pro exército, porque eu tinha que dar um jeito de me manter no Rio. Eu falei, não, eu não posso voltar, eu tenho que ganhar dinheiro aqui. E aí, entrei pro exército e fui. E aí, me casei, tive filho. E o sonho de viver fora do Brasil, que era um sonho antigo, assim, mas que... Eu acho que na minha infância eu nem pensei em realizar, porque somos quatro filhos de uma família de classe média. Então, meus pais não tinham condição. E eu guardei aquilo e falei, ah, agora já era. E aí, de repente, a gente tá aqui. Me conta uma coisa. Na época que você morava aqui no Rio, você chegou a trabalhar no exército. Você trabalhou em consultório e foi professora. Sim. Eu fui professora por pouco tempo, mas eu trabalhei oito anos no exército. Fui militar da Odontoclínica Central do exército. E eu também trabalhei oito anos no consultório particular. Eu tinha um consultório em Ipanema, eu morava ali. E era tudo muito confortável pra mim. Era uma vida muito confortável. Porque eu morava perto do consultório, o exército me dava uma segurança financeira. O meu marido também trabalhava ali. E a gente foi ficando, né? A gente foi curtindo, vivendo feliz ali. Mas o que aconteceu que deu o start na gente de sair do Brasil, foi que, eu não sei se foi a Olimpíada que foi por último, ou foi a Copa do Mundo, foi alguma dessas coisas que teve por último no Rio, que depois a gente começou a sentir a cidade muito violenta. A gente começou a ver que tava, enfim, eu que sou mineira, eu sentia muito com a grosseria das pessoas, eu não me acostumava com os mendigos na rua, com as crianças passando fome, o trânsito, o medo, o custo de vida muito alto. A gente começou a viver, assim, dependente do nosso padrão de vida. A gente tava escravo ali daquele ciclo. A gente tinha que trabalhar muito, porque a gente tinha o custo de vida, um padrão de vida muito caro, e a gente tinha que manter. Então, assim, sobrava pouco, a gente conseguia curtir pouco, viajar, a gente viajava no laço. E aí a gente, sabe, a gente foi ficando, a gente foi ficando desgostoso mesmo de manter esse padrão. O custo de vida aqui é muito alto, né? É, é muito alto. A gente não tinha casa própria, então a gente pagava aluguel, a gente pagava condomínio, e a gente pensava, quando é que a gente vai conseguir comprar esse apartamento que a gente mora? Eu não sei, eu acho que a gente ia demorar, sei lá, 20 anos pra conseguir, sabe? Assim, é uma coisa que tava muito longe. A gente trabalhava muito, a gente ganhava um bom dinheiro, mas aquilo ali tava... Não tava tendo muito mais sentido a gente fazer isso. A gente queria tentar uma experiência nova, basicamente foi isso. E seu marido é dentista também, não? Não, meu marido é fotógrafo, não tem nada a ver com a área. Mas ele tem cidadania portuguesa e eu tenho cidadania italiana. E a gente é apaixonado por viajar. Então, numa das viagens que foi quando a gente veio a Portugal, eu lembro que era um fim de tarde, a gente tava na beira do Douro, aqui no Porto, tomando um vinho, vendo um festival que tava tendo de jazz, eu acho. No pôr do sol, a gente falou, gente, vamos morar aqui? E eu falei, vamos, vamos. Aí, quando a gente começou a achar essa história lá no Rio, tudo meio violento, muito caro, aí a gente tava tomando café da manhã um dia, olhando o Cristo Redentor assim, aí a gente falou, nossa, tá ruim de viver aqui, né? Quem sabe a gente não pense pra algum outro lugar, ele falou. Aí eu falei, ah, não, sair do Rio só se for pra sair do país. Aí vamos morar, sei lá, vamos morar em Portugal. Ele falou, então, vamos. Não pra ir pra Petrópolis, né? Nem Petrópolis, nem de fora. Assim, hoje em dia, eu já, né, eu penso assim, se eu voltar talvez pro Brasil, a gente pensa até, né, em, de repente, voltar pra cidade natal dele ou minha, mas naquele momento eu não via essa possibilidade, eu só pensava em viver uma experiência maior, uma coisa grande, e aí ele topou. Mas foi assim, foi num café da manhã sem nenhuma pretensão, não tinha pesquisado nada, investigado nada, não tinha informação nenhuma. E nessa semana, depois que a gente se falou, eu ia dar uma aula na Unig, que eu tava dando aula na Unig no meu último semestre no Brasil. Isso que eu queria te perguntar, porque assim, você tava no exército, você fazia consultório, e você tava, você tinha feito sua pós-graduação, então eu não tinha no fundão, você já tava bem estabelecida, tava como professora universitária, ou seja, talvez essa seja a meta de inúmeras pessoas que tão aqui assistindo, pra pelo menos alcançar uma dessas metas, e aí de repente você abriu mão de tudo isso e teve coragem de ir. É, hoje eu vejo que assim, sei lá, se eu fosse minha mãe, no momento eu ia falar, louca, calma, não vai. Mas, enfim, minha mãe já não tava viva, e ela não conseguiu me falar isso, porque talvez ela tivesse me proibido. Mas, a verdade é que foi, a gente foi meio que no, sei lá, no impulso, na certeza de que a gente não tava fazendo nenhuma loucura, porque a gente tinha um filho de dois anos. Isso que eu te chamo, dois aninhos, né? Porque você só tinha um filho e era de dois aninhos. Ele tinha dois anos, o Benjamin. E aí, mas o que que acontecia? O que eu tava fazendo, não tava me fazendo muito bem. Porque assim, ir pra unig da aula me dava muito prazer, mas o ir e o vir eram torturas assim, desnecessárias. Eu chegava em casa, eu tinha vontade de beijar o chão da minha casa. Eu assim, eu agradeci, falava, não, não aguento, não vou conseguir, não vou conseguir chegar até o fim do período. Eu tinha muito medo, eu tava com muito medo, eu tava vivendo um momento muito angustiante. E eu, eu não pensava que eu tava abrindo o bão das coisas, eu pensava que eu tava dando um tempo e indo viver uma outra experiência, assim. Porque na verdade, eu penso nisso hoje ainda. Eu penso assim, se eu voltar, eu, eu, eu tenho ainda a minha carteira de clientes, eles me conhecem, eles sabem, né, do meu histórico e eu só tô aqui agregando, agregando conhecimento, agregando experiência. Claro, claro. E, e é isso. Então, eu acho assim... Acho que você foi muito corajosa, você foi. E a gente... A gente vem dizendo aqui que queria ter a sua coragem, né? Jura? Eu não tô conseguindo acompanhar, porque é a minha primeira live, ou eu olho pra você, ou eu leio, ou eu falo. Então, eu optei por falar e, assim, vai me falando o que que a galera tá falando, porque eu quero muito. Tem gente que deixar gravado? Tá, vai estar gravado, sim. Vai ficar aqui na IGTV. Tá todo mundo elogiando a empresa que a gente vai comentar. Ai, que jura! Tá todo mundo elogiando aqui. Obrigada, que coisa boa. E aí, me conta, vocês foram pra Portugal e pensando assim, vamos tentar uma vida nova, mas eu quero ser dentista. Sim, sim. A nossa ideia era assim, sim, porque aí nesse... Eu fui dar uma aula na Unig, dar um curso, na verdade, era um congresso, e uma amiga minha do exército, que fazia medicina lá, foi assistir a aula e, no fim da aula, foi conversar comigo. E aí, amiga, como é que estão as coisas e tal? Quais são os planos? Aí eu falei, ah, amiga, eu tô querendo sair do Brasil, tô doida pra me mudar, tô gostando muito da vida aqui, acho que a gente vai pra Portugal, acho que eu vou tentar um doutorado lá. Aí ela falou, não, não faz doutorado não, porque o doutorado não vai deixar você trabalhar como dentista. Faz o seguinte, vai fazer mestrado integrado. Meu marido tá indo, esse ano eu vou te botar em contato com ele. E aí foi isso, eu liguei pra ele, que era um amigo meu do exército também, tinha feito servir do exército comigo, e ele falou, não, vambora, a Savita, uma amiga minha do exército, vou te ajudar a fazer a sua inscrição. Foi lá pra casa, o Daniel chegou, olhou e falou, o que vocês estão fazendo? A inscrição da Maria lá no mestrado em Portugal. Aí ele falou, vocês são doidas. Eu sei que, sei lá, 15 dias depois eu tinha passado no processo e não tinha mais jeito. Pra fazer o mestrado. Pra fazer o mestrado, porque aqui, na União Europeia, a odontologia é medicina dentária. E pra gente legalizar o curso que a gente faz no Brasil, a odontologia do Brasil, a gente precisa fazer um mestrado. Eles fazem três anos de licenciatura e dois de mestrado. Então quem conclui a graduação aqui, já sai com título de mestre. Então eu já tinha a graduação e já tinha o mestrado, mas eu precisava fazer um outro mestrado no meu ano, que foi em 2018, pra eu conseguir trabalhar como dentista. E esse mestrado, ele é como? Ele é um curso pago? O mestrado integrado é uma universidade particular, que tem quatro particulares no país. E só as particulares captavam alunos estrangeiros pra fazer o mestrado integrado, propriamente dita. As outras universidades recebem alunos estrangeiros, mas de uma forma diferente. Como se você ingressasse direto do vestibular, que não era o meu caso. Eu não queria fazer cinco anos de faculdade, enfim. Tinha que ser o particular. É pago e é caro. O curso custa, hoje em dia, Mônica, em torno de 10 a 20 mil euros. O curso todo. Eu paguei no meu ano 9. O curso todo. Os dois anos. O meu foi um ano só. Ainda era um ano só. Ah, entendi. Mas assim, agora eu acho que como essa equivalência, ela é um mérito de Portugal. Porque nos outros países da União Europeia é muito difícil conseguir equivalência. Então até por isso que a gente resolveu vir, porque esses amigos meus já estavam vindo, meio que abriram o caminho do conhecimento pra que eu soubesse como funcionava o processo. E a gente veio junto também. Então foi legal. Fomos quatro amigos que vieram juntos já fazer a mesma turma, a mesma equivalência no mesmo ano. E esse curso você fazia o dia inteiro? Na minha universidade era diurno e noturno. Então eu escolhi o noturno porque queria ficar mais livre de dia, pensei em trabalhar. Até cheguei em trabalhar um tempo como corretora imobiliária. Mas tem diurno e noturno. Ah, entendi. Mas é um curso difícil, Mônica. É difícil? E você vê tudo do básico da odontologia de novo? Não, não, não. No meu ano, particularmente, eu vi só o que é complementar. Então eu vi Constituição Portuguesa, fiz ética, que ética era própria daqui. A gente fez algumas clínicas, eles têm aqui na faculdade clínica integrada de adultos, de crianças, tem ortodontia. Então clínicas a gente teve que fazer. E é isso, assim. Quem fez no meu ano também foi a Elis. Eu acho que ela já fez uma live com você, já ou não? A Elis da Inglaterra. Eu achei que ela tinha feito uma live, porque eu vi alguma coisa dela. Mas é isso. Então a gente estudava e estudava muito e tinha que passar nas provas, mas todo mundo passou. Não é uma coisa muito difícil, porque tem as provas e depois tem a recuperação, depois tem a pós-recuperação, enfim. As universidades particulares não são muito difíceis. Deixa eu te perguntar uma coisa que o Fábio comentou aqui. O currículo é parecido com o da UERJ e isso facilitaria o processo. Existe uma coisa, assim, que depende muito da faculdade que você fez aqui no Brasil? Sim, eu preciso abordar um assunto que mudou a legislação desde o meu ano. Então desde 2019, Portugal lançou o decreto de lei 66, que é um decreto de lei que regula as equivalências no país. Então esse decreto padronizou as equivalências. Então independente do seu curso, existe um padrão. Ou seja, as universidades já sabem quais os documentos necessários, o processo já é meio padronizado e o tempo de retorno também é padrão. Então a gente teve um leque maior de possibilidades. E nesse caso, das universidades públicas, que fazem parte do projeto da nova lei, o caso do currículo segue... Entrada nos documentos, entrega todos os documentos da sua carreira acadêmica e tudo mais. Eles vão fazer uma junta, uma banca de professores que avalia os seus documentos e eles vão deferir ou vão indeferir. E depois disso eles te encaminham para uma prova, depois da prova defesa de tese e acabou. Já conseguiu o diploma, sem precisar cursar. Mas essa lei é muito nova. Então ninguém chegou ao fim do processo. Mas vai acontecer. Nós da Revalide já estamos com alguns clientes engajados quase no fim. Mas é bem mais simples, bem mais rápido, bem mais barato também. Ah, então agora está bem mais simples mesmo, né? Está bem mais fácil. Está bem mais fácil. Quando você fala que entrega toda a documentação, isso leva em consideração assim. Se você tiver feito uma pós-graduação aqui no Brasil... Tudo, tudo. Talvez isso facilite. Entrega tudo. O que facilita é o mestrado. Na verdade, facilita se a universidade tem 5 anos, 10 semestres. É igual aos 10... Isso já ajuda. Ajuda. A segunda coisa... Está me ouvindo, Mônica? Estou, desculpa. A segunda coisa é se tem defesa de tese na faculdade. Eles também precisam desse TCC. E se não tem, o mestrado também já ajuda. Porque a gente usa o mestrado como se fosse os dois anos do mestrado integrado daqui. Ah, entendi. E aí você faz uma prova? Sim, nas públicas o processo exige prova. Exige primeiro a fase documental, a segunda fase é prova. Você tem que tirar 50% da prova para ser aprovado. Aí são matérias gerais, de odontologia, desde o primeiro período até o último. E depois, você passando a prova, você vai para a defesa de tese. Ah, entendi. E esse processo sai mais barato do que o anterior? Sai muito mais. Esse processo custa, de taxa, 800 euros. O nosso curso custa 10 mil a 20 mil, o que eu fiz, por exemplo. É, é. Só que é um processo muito... Longo. Muito duvidoso. Não é longo, não é longo. Dura em torno de um ano e meio a dois anos. O tempo é o mesmo. Ele só é um processo duvidoso porque ele depende de uma banca examinadora que se a banca julgar que não é procedente o seu processo, acabou. Você não vai passar. E aí não tem nem recurso. Tem uma visita aí. Um de três, né? Pronto. Mas a gente conversou. Pouco os outros entram aqui também, os coadjuvantes. E deixa eu te falar. Quando você foi, você foi com os seus amigos, né? Fizeram o curso. Eles te orientaram, assim, te ajudaram, né? É, mais ou menos. Você pegou uma orientação. Eu peguei o básico, mas a gente veio bem no escuro, tá, Mônica? Vou te falar que a gente fez muita coisa de orelhada. A gente perdeu muito dinheiro. Porque, assim, não tinha quem ajudasse. Conheci o Renato na faculdade, o meu sócio. E ele começou a fazer informalmente as equivalências, né? A assessoria. Porque é difícil. Voltando aqui. Gente, o que que aconteceu? Ai, me desculpa. Peço desculpa a todos. Onde é que a gente estava? Em que parte? Eu lembro que você estava falando que você tinha ido no escuro. Pronto. Com seus amigos. Exatamente. Que a gente fez muita coisa, assim, de... Assim, a gente perdeu tempo, perdeu dinheiro. A gente podia ter conseguido organizar melhor a vinda. Muita gente veio muito tempo antes, o que é uma perda enorme de tempo, de dinheiro. Você começa a pagar aluguel aqui sem saber se você vai passar, sem saber qual é o horário. Vem fazer inscrição. Aí vem um dia, vai no outro na universidade. Enfim, a burocracia é muito grande. E dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Você perde muito tempo no processo até começar propriamente o mestrado integrado. Entendeu? E a gente perdeu. A gente fez coisas que não eram pra ser feitas. Pagou coisas, enfim, que não eram pra ser pagas. E a gente percebeu que, assim, que não tinha ninguém que pudesse ajudar a gente nesse processo. Então, a gente foi vivendo e enfrentando ali as pedras no caminho. E aí, com essa bagagem, foi quando o Renato começou a fazer isso pros amigos. Mas ele começou a ter tanto trabalho, tanto trabalho, que ele falou... Ah, vou começar a ganhar uma grana. Porque a gente tava fazendo faculdade e a gente voltou a ser aluno. Durão, porque a gente tava gastando uma grana. E aí, depois, quando a gente tava terminando o curso, a esposa dele tava morando na Inglaterra. Ele falou, vou embora pra Inglaterra. Vamos fazer uma sociedade? Aí você fica no porto, cuidando da empresa, dos documentos. E eu fico fazendo home office de lá. E aí surgiu a Revalide. A gente oficializou a empresa. E foi quando a gente começou a trabalhar oficialmente com isso. Você tá aí há quanto tempo? Três anos? Três anos. Tenho três anos. Acabou de fazer três anos. Renato colocou aqui que você é a melhor sócia de todas. Você tá gravando isso, Debbie? Tô, tô gravando. Que delícia, Renatinha, Fê. Ai, gente, que delícia. Que bom. Obrigada por você estar aqui. Silvia, Paula, manda um beijo pra você aqui. Ai, Silvinha, um beijo. Que saudade da galera do Exército. Que bom. Mas assim, essa sua ideia da empresa é fantástica, né? Porque agora você pode ajudar as pessoas, né? Exatamente. De uma forma que você não foi ajudada, né? Sim, sim. A gente viu uma oportunidade que, assim, a gente, ao mesmo tempo, é como se a gente fosse cerimonialista de um casamento. Assim, eu me vejo muito isso. Porque a gente tá ajudando as pessoas a realizar um sonho. Então, a gente tá instrumentalizando a realização daquele sonho. Porque, poxa, você sair de um país, viver em outro país é uma... Assim, é uma coisa muito séria. Envolve muitas coisas. É como se você voltasse a ser um indigente. A gente chega aqui e a gente não tem um documento. A gente não tem CPF. A gente não tem currículo. A gente não tem carteira de motorista. A gente não tem documento nenhum. A gente... Praticamente, você chega com o passaporte e você começa passo a passo. Você tem que se inscrever na Segurança Social, que é o INSS. Você tem que se inscrever no posto de saúde. Primeira coisa, você tem que tirar um atestado de morada. Que aqui em Portugal é supervalorizado. Porque é com base no atestado de morada que você vai ter acesso aos serviços públicos que estão na sua região. Então, ou seja, eu vivo num bairro... É uma freguesia, mas é como se fosse o bairro do Brasil. Chamado Matosinhos, na cidade do Porto. E aqui tem o sistema de saúde, tem as escolas públicas, tem o hospital. Tudo isso é da minha região. Então, eu como moradora tenho que tirar esse certificado para eu conseguir ter acesso a esses benefícios. E quem chega aqui não tem nada disso. Então, a Revalide veio, mas não só para instrumentalizar a questão da equivalência. Obviamente, é o nosso foco. Mas a gente tem parceria com tudo. Todo apoio, né? Parceria com consultores imobiliários. Com uma advogada que faz o processo de visto, de cidadania, autorização de residência. Então, é isso. Então, assim, a gente acaba realizando... É uma responsabilidade muito grande. Eu, particularmente, fico muito estressada. Estresso muito. Fico doida. Porque, assim, eu sei que eu estou trabalhando. Eu estou lidando com sonhos dos outros, né? De famílias. Não é só de uma pessoa. Entendi. E ter a cidadania facilita, de alguma forma? Facilita muito, porque você não tem que ter autorização de residência. Você não tem que ir nas entrevistas do SEF, que é o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, que vai permitir você ficar no país. A cidadania facilita. Mas ela não resolve. Ela sozinha não resolve. Não significa que você, sendo cidadão, você vai ter algum benefício em termos de equivalência de diploma. É nulo. Não tem nada a ver. Isso é indiferente. Milhões de brasileiros e milhões de cidadãos europeus tentam o concurso. Não tem vantagem. Às vezes, o concurso é distinto para cidadãos europeus e para nacionais. Mas não tem regalia. É um concurso e vale a regra. E o contrário também vale. Quem não tem cidadania não deve desistir por causa disso. Sem dúvida, não. É o que eu digo. Grande maioria dos nossos clientes não tem cidadania. E eu vou dizer mais. Existe uma grande vantagem nisso tudo, que é, depois de você viver legalmente cinco anos em território português, você tem cidadania. Então, para quem não tem vínculo... E, não, assim, para quem não tem vínculo, é muito legal. Porque aí você consegue ir para qualquer país, né? Porque você vai ser um cidadão europeu. E é isso. São só cinco anos, né? Nossa, muito legal, né? Você está quase lá. É, eu já tenho cidadania, mas eu estou quase lá. Me diz uma coisa. A Beatriz perguntou aqui, Maria, se existe algum tipo... Ela não especificou. Ela colocou assim, tem algum tipo de bolsa? Alguma ajuda? Aí o Henrique perguntou, é possível pegar um financiamento do banco para pagar o curso? Não tem mais o que fazer o curso, né? Assim, é muito difícil você chegar e pedir um financiamento no banco. Porque a gente chega... A primeira coisa que eles pedem para te dar um financiamento é fonte de renda. Então, assim, qual é a sua fonte de renda? E, assim, não adianta você ter dinheiro no Brasil. Porque a não ser que você tenha uma fonte de renda no Brasil, aí dá para conseguir, sim. Então, para quem, vamos supor, tem uma clínica que continua funcionando, o dinheiro, né? Continua sendo declarado, eu acho que rola. Mas, para quem fecha o consultório, para quem encerra a vida no Brasil e vem, é muito difícil. Vou ser muito sincera, é muito difícil conseguir um financiamento inicial. Eu sempre falo com os clientes que duas coisas são fundamentais para eu estimular o cliente a vir. Uma é a legalidade e a outra é o planejamento financeiro. Porque, se não, Mônica, eu acho que fica muito angustiante você chegar num país com a sua família, com dinheiro contado. Portugal é um dos países mais baratos da União Europeia para se viver, mas é onde ganha-se menos também. Então, o salário mínimo é o menor, o custo de vida é muito baixo, mas, assim, tem muita gente voltando. Muita gente que não se planejou financeiramente que está voltando. É uma pena, mas é verdade. Uma pena, né? Como é que é, assim, em relação a consultório, a odontologia? Existe algum preconceito? Foi uma das perguntas que a gente recebeu aqui. Existe algum preconceito da população com o dentista brasileiro? Não, não. Assim, um preconceito da população, assim, eu acho que quando... Eu acho que preconceito, assim, essa questão de xenofobia, assim, eu acho que existe sempre com o imigrante. Eu acho que o brasileiro também tem uma certa implicância com alguns imigrantes. E eu acho que, assim, existem algumas pessoas aqui que já sofreram algum tipo de preconceito. Alguns amigos, né? Isso foi, assim, chato. Mas a população portuguesa, em geral, ela é apaixonada pelo Brasil. Os portugueses consomem a cultura, a música, consomem a novela, consomem a comida, a moda. Eles amam o Brasil. Então, desde que você venha com humildade pra entender que é uma outra cultura, é outro estilo de vida, não é o estilo consumista do Brasil. A gente aqui não dá pra ter empregada, não dá pra ter... Se você ficar pagando escola particular, plano de saúde, não dá pra viver, assim. É tudo muito caro. Se você for pagar esses luxos que a gente tem no Brasil, porque a mão de obra é mais barata aí, aí a vida vai ficando difícil, né? Então, assim, você tem que tentar entender um pouquinho do estilo de vida europeu, que é um estilo de vida enxuto. As casas são bem equipadas. As pessoas conseguem trabalhar menos. Por isso, elas cuidam mais das suas casas. Tem mais... Tem menos mão de obra do que o brasileiro em si. Então, assim, eu não senti isso nunca, pelo contrário. Eu sou muito grata a esse país e aos portugueses, que me acolheram muito. E em termos de odontologia propriamente dita, eu acho que eles são muito... Eles valorizam muito a odontologia brasileira. Essa semana, até no hospital, encontrei uma amiga ortodontista portuguesa. Ela falou assim pra mim, Mari, eu tô fazendo uns cursos online com os dentistas brasileiros. Gente, vocês são demais, assim. Vocês estão anos nus, assim. Vocês mandam muito bem, sabe? A odontologia do Brasil é muito avançada. Então, assim, é muito legal o carinho deles, assim. Só que não é todo brasileiro que tá afim de fazer o negócio certo aqui. Então, aí fica chato pra gente, né? Então, assim, tem gente que rouba, tem gente que tenta desrespeitar as leis. Porque aqui, realmente, tudo é conforme a lei, sabe? Vamos supor, uma coisa muito boba que eu fiquei chocada quando eu vim é... Você tá andando na faixa dupla. Se a faixa tá contínua, você não vai mudar pra outra faixa, mesmo que não tenha ninguém. As pessoas não mudam, esperam a faixa ficar permitido pra você mudar. Assim, todos os pequenos detalhes, eu acho que são valorizados, assim. De educação, né? É verdade, é um choque pra gente, né? Com certeza. Pra mim foi um choque muito positivo. E, assim, hoje em dia, eu, assim, qualquer coisa que eu vou fazer, eu falo Ah, com licença, me desculpa, por favor, peço desculpas. Porque eles são assim. E eu acabei absorvendo isso, mas é legal. É, eu acho que se você não se adapta a isso, a cultura do país onde você tá vivendo, não vale a pena, não rola, porque é sofrimento, com certeza. Verdade, um comentário que você fez. Tô vendo aqui, nem os ricos têm empregada doméstica. É verdade. É verdade. Isso é coisa do Brasil, né? Só no Brasil mesmo, né? Nem precisa, né, gente? Porque a gente veio aqui pra trabalhar menos, então a gente tem mais tempo pros filhos, tem mais tempo pra casa. Eu amo, amo isso. Amo, trabalho pouco. É muito qualidade de vida, né? E ganho muito mais. Muito mais. E uma coisa que você comentou, que é muito interessante, que todo mundo fala aqui, é que a odontologia brasileira, ela é muito respeitada, né? Muito. É muito respeitada. Em todos os países, ela é muito respeitada. Mônica, eu vou contar uma coisa interessante, porque às vezes alguém que tá assistindo vai se identificar. Quando eu cheguei aqui, eu cheguei com a minha formação em periodontia. Periodontista clássica, né? Fazia muito enxerto, cirurgia plástica. Aí quando eu cheguei e terminei a equivalência, um amigo me disse que estavam selecionando no hospital onde eu trabalho hoje. E eu fui, fiz a seleção, eram cinco entrevistas, foi uma coisa, um processo super difícil. No fim, pronto, passei. Aí eu descobri que eu tinha passado por uma vaga de implanta odontia. Eu falei, não, eu não faço implante, eu não me sinto confortável. Eu sei fazer, mas eu não quero ficar fazendo isso. Minha formação não é essa. Aí eu falei, mas não tem periodontista aqui no hospital? Eu posso começar fazendo pério? O que que é isso? Como assim periodontista? Aí eu descobri que assim, pério não é uma especialidade aqui. Todos os generalistas fazem pério. E eu comecei a entrar um pouquinho no nicho e percebi assim, que ninguém fazia cerâmica no hospital onde eu comecei a trabalhar. Então eu falei, gente, eu preciso, eu preciso entrar nessa. Eu já fazia isso no Brasil, mas eu comecei a investir muito. E hoje em dia, eu sou a médica dentista de prótese fixa e estética. Então assim, eu quase não tenho mais tempo de fazer pério. Faço porque eu amo. Faço ainda algumas cirurgias regenerativas, algumas cirurgias plásticas, porque também não tem muita gente que faça. Mas basicamente é onde eu ganho, é onde eu vi que é o nicho. Era como se fosse um campo totalmente vazio. Ninguém fazia cerâmica. Nem faceta, nem on-lay, nem coroa. Era tudo, ou era resina, ou extraía e colocava implante. Nossa, muito interessante, né? Muito, muito. E atualmente o que que você faz? Você trabalha onde? Eu atualmente trabalho no hospital privado em Gaia, que é aqui no Porto, né? E trabalho com a Revalide. Eu trabalho no hospital só três dias, terça, quarta e quinta. E no restante eu fico de home office com a empresa, que eu amo. Eu acho assim, eu sou apaixonada pela profissão. Mas vocês que estão assistindo vão concordar comigo. A odontologia é muito corporal e muito presencial. Então eu acho que na era atual, e eu já passei dos 40 também, assim, minhas costas doem, meu pescoço dói. Eu já, assim, eu sempre fiquei querendo alguma coisa que me desse um respaldo, se eu não quisesse estar no consultório trabalhando fisicamente, entendeu? Então a Revalide também caiu, assim, como uma luva, porque eu consigo fazer o que eu amo e, ao mesmo tempo, ainda trabalho com pessoas, que é uma coisa que eu sempre fiz e sempre quero fazer. Ah, é verdade, né? Com certeza, é bem legal. Essa era digital trouxe muita coisa nova pra gente, né? Sim, muita. Muita coisa. Tudo online, né, gente, aqui, né? Você está de madrugada. Aqui está de madrugada mais uma vez. Ai, que delícia, que bom. Me diz uma coisa, o custo de vida aí é mais barato em Portugal. Muito mais, muito mais. Você tem escola, você tem saúde. A escola é pública, existem ótimas escolas particulares, mas a escola do meu filho é pública. A creche da minha bebê é porque acabou que a gente chegou, a vida estava tão boa que a gente resolveu ter mais um filho. E aí nasceu a Clara, a Clarinha tem um ano, e eles não têm escola antes de três anos, né? O governo não considera necessário, tem que ficar em casa com os pais. Então a creche dela é particular, mas a escola do meu filho é pública. Assim, se eu te mandar o cardápio da escola, é lindo. Outro dia eu mandei pra Rê, uma amiga, ela falou, amiga, a gente não pode almoçar lá todos os dias, então o cardápio tem opção vegana, tem sobremesa, é todo balanceado, tem as calorias, tem... Enfim, é bem legal. E também, assim, o sistema de saúde público funciona muito bem. A gente se inscreve no posto de saúde, então você tem um médico de família, então se você tem alguma emergência, o médico te assiste. E se você tem alguma coisa mais grave, você vai direto pro hospital da sua zona, né? Aqui no caso é o hospital de Matosinhos, que é o Pedro Hispano, que é um hospital muito grande, muito bem equipado. Inclusive, assim, os hospitais públicos são os mais bem equipados do país. Então qualquer urgência, qualquer emergência, qualquer doença grave, é pra lá que você tem que ir, porque os particulares não têm equipamento, nem suporte, nem profissionais pra essas coisas mais avançadas. Então, assim, o custo de vida fica barato, porque principalmente pra quem consegue comprar uma casa. Então, assim, a gente conseguiu, logo que a gente chegou, comprar a nossa casa. Então, a gente conseguiu um financiamento que a gente paga pouco. E, assim, a vida fica muito barata. Eu vou falar porque eu sei que as pessoas querem saber, porque perguntaram no Insta da Revalide sobre custo. Quer que eu fale, Mônica? Você fica à vontade. Assim, o custo de vida pra uma família de duas pessoas gira em torno, com aluguel, sem apartamento próprio. Pagando aluguel, vivendo aqui, em torno de uns 1.500 euros por mês. De três pessoas, uns 1.800 e quatro pessoas, 2.000 euros. Mas, assim, pagando aluguel e vivendo com conforto, com tranquilidade. Sem luxo, sem empregada doméstica, sem nada particular, mas, assim, com muito conforto. Dá pra viajar. As viagens aqui são muito baratas. Acho que a gente foi, antes da pandemia, 2020 não, porque foi quando a Clara nasceu, foi o ano da pandemia. Mas, 2019, acho que a gente viajou pra 12 países. A gente pirou, porque eu tava grávida. Eu falei, não, vamos aproveitar pra viajar muito. E foi ótimo, né? Porque, ano passado, a gente não saiu do país, não fez nada. Exatamente. Como é que tá a situação agora com a pandemia? Aqui, agora, graças a Deus, a gente tá numa fase de desconfinamento. A gente passou um período muito, muito cruel. Foi a terceira onda. Janeiro, fechou tudo. Fecharam, inclusive, as escolas, que foi um caos, porque os hospitais não fecharam. Eu trabalho em hospital, então eu continuei trabalhando. Os meus filhos em casa, sem escola. Meu marido praticamente teve que ficar pra cuidar, me ajudar a cuidar das crianças. Eu acabei chamando a professora da escola pra vir me ajudar aqui, da creche da Clara. E foi um período muito cruel. O país tava em pânico. Todo mundo se recolheu, não tinha ninguém nas ruas. Todo mundo com muito medo. E, realmente, foi muito ruim. Eu tenho alguns pacientes médicos que falavam, Maria, tá triste, tá horrível. Porque os médicos estavam doentes. Então, assim, não tinha médicos, porque os médicos adoeceram. Não tinha leitos. Foi muito ruim. Mas, graças a Deus, agora a gente tá com índice baixíssimo. Assim, menos de 10 mortes por dia. E em torno de, sei lá, 300 a 500 casos novos. Isso não vai parar, porque a doença não vai sumir, né? Mas, pelo menos, tá tudo muito controlado. Já. Já tomei as duas doses. Ah, que coisa boa. Bom, né? Nossa, meu marido também. Também? Não. É aqui o ritmo tá mais lento. Só vacinei porque eu trabalho em hospital. Tá, tá. Eu vacinei porque eu trabalho em hospital. Tá mais lento, mas eu acho que vai andar. É. Não, vai, vai. Se Deus quiser, vai. A previsão aqui é de terminar a vacinação em agosto. E a vacinação do meu marido tá pra julho. Ah, então ótimo. A previsão aqui é de terminar em dois anos e meio. As vantagens de estar num país pequeno, né? É, uma população tão pequena. Essa é uma, mais uma, é. Olha só, estão perguntando, né? Já tinham perguntado antes. Agora a Ana Luíza voltou a perguntar qual é a média salarial, assim, de um dentista que trabalha em Portugal. Você tem essa estimativa, uma ideia de uma pessoa que... Eu vou falar, mas é uma coisa, assim, é uma estimativa mesmo porque, assim, cada cada especialidade tem um ganho, né? Então tem especialidades que ganham mais. Os médicos generalistas, que são os clínicos gerais, ganham um pouco menos. E quem tem consultório particular, enfim, depende também dos custos. Mas uma média, assim, de um... Vou falar de um ganho líquido, né? Assim, tirando os custos. O que sobra, uns 2.000, 2.500 por mês, dá pra tirar. Entendi, entendi. A Evelyn tá perguntando aqui... É, hein, eu. A Evelyn tá perguntando aqui se é melhor terminar a faculdade pra depois ir ou tentar fazer alguma modalidade tipo sanduíche, né? Fazer uma parte aqui. Isso é uma das coisas que a gente... É um grande bizu que a empresa dá também. Pra quem tá fazendo graduação, tá querendo viver fora do Brasil, já tem essa certeza, tem que vir agora. Porque a transferência é muito mais fácil e muito mais rápida do que a equivalência. Muito mais. Mas aí depende de um convênio da faculdade que a pessoa tá aqui? Não, não depende do convênio. Depende de você, ó. De eu ligar pra você e falar, quero ir agora. Como é que me explica? Depende um pouco mais do que só de mim, né? Porque depende de ter vaga na universidade e do candidato ser aprovado pra vaga. Então, é um processo seletivo, basicamente. Então, tem que enviar... Mas ele faz o que? Prova? Não tem prova. É avaliação de currículo, tá? Mas tem o número de vagas. Então, vamos supor, eles abrem vaga pra transferência. Cinco vagas. E assim, brasileiros têm um ótimo currículo. Então, é muito bom de passar nesses concursos, né? Mas aí tem que pagar o curso. Aí você paga... Aqui todo mundo paga. Até na pública é pago. Até a pública é paga. A universidade pública aqui é paga. Então, tem que pagar. Tem que pagar normalmente o curso. Só que você não vai terminar a faculdade fazer mais dois anos. Você consegue vir e terminar a faculdade toda, Brasil e Portugal, em cinco anos. Maria. Oi, tô te ouvindo. Ah, tá ótimo. Tô bombando aqui. Oi, Mônica. Perguntas. O Renato, do sócio, tá me ouvindo? Ele fez um comentário muito interessante. Que eu não sabia. Eu acho que você podia explicar aqui pra gente, né? De quem faz a validação em Portugal pode atuar em outros países da União Europeia? Exatamente. Exatamente. Inclusive, ele já morou na Inglaterra e mora em Dublin hoje em dia. Então, ele tem a ordem, né? Que a gente chama o conselho, tanto da Inglaterra como de Dublin. Basta o seguinte. A União Europeia, ela tem o diploma válido pra você trabalhar em todos os lugares. Mas você tem que se inscrever na ordem do país. Então, se você for morar na Itália, você pega a documentação aqui de Portugal, complementa com o que eles pedem. Eles têm poucos complementos. Normalmente, eles pedem proficiência na língua. Cada país tem um critério. Mas é válido. Eu, por exemplo, também fiz quando eu terminei a inscrição no Dental Consul da Irlanda. Então, eu, se eu quiser trabalhar na Irlanda, amanhã eu pego o avião e trabalho lá. É incrível, assim. Abre um leque de oportunidades imenso. E aquilo que você falou assim, quem dera isso valesse pra outros países. Então, ou seja, vale porque assim, você, legal em Portugal, com cidadania portuguesa, ou com autorização de residência, sendo um dentista certificado aqui, você tem milhões de possibilidades. Você pode escolher o país que você quer trabalhar, se inscreve na ordem e... Quando eu falei isso, a ideia era falar dos Estados Unidos, né? Imagina, você fica assim, falando dos Estados Unidos, você ganhou o Green Card. Não, só que não, né? Não é bem assim. Só que não. Deixa eu te falar uma coisa. Tem muita gente perguntando isso. Acho que talvez alguém tenha perdido o início, né? Quem não tem mestrado, é melhor fazer antes de iniciar a validação no Brasil ou fazer em Portugal direto? Eu acho que não faz diferença. Quem já quer vir, eu sempre acho que tem que vir o quanto antes. Porque assim, a graduação hoje em dia nas universidades brasileiras tem um currículo muito extenso, uma bagagem boa, que dá muita possibilidade das pessoas passarem nos editais das universidades aqui e também das públicas e das particulares. Então assim, a gente tem muito cliente recém-formado que passa em dois, três editais e pode escolher qual universidade que quer ir. Então assim, é uma análise curricular. Cada universidade tem a sua seleção própria. Então tem algumas universidades que vão fazer análise de currículo e aí talvez nessas o mestrado ajude bastante. Mas mesmo assim, passam recém-formados desde que tenham tido uma boa graduação. Outras fazem por índice do rendimento do aluno, média final do curso, cargo horário da graduação. Outras universidades levam em conta notas das matérias básicas de biologia cursadas na graduação de odontologia. Então assim, como o mestrado integrado aqui é uma graduação, o importante é ter a graduação no Brasil. Fora isso, tanto faz. Algumas coisas podem ajudar, outras são indiferentes. Perfeito. Perguntaram aqui pra gente se a ordem dos médicos estaria limitando a entrada de dentistas brasileiros. Só respondendo que a live vai ficar gravada. Não, de forma nenhuma. A ordem dos médicos, ela não está muito preocupada, assim, qual é a sua procedência. Ela quer saber se você tem o diploma, né? Pra você se inscrever na ordem, você tem que ter o diploma de mestrado integrado. E além disso, você tem que ter autorização de residência. Então uma coisa que eles são bem chatos, e aí no caso a cidadania ajuda, porque você não precisa de autorização de residência sendo um cidadão europeu, você tem que tentar com um advogado obter a autorização de residência depois do título, porque primeiro as pessoas vêm com visto de estudante. E quando o curso termina, pra você se inscrever na ordem, você tem que ter título de residência. Então, ou seja, você já não tem mais o título de estudante, porque você já se formou, e você tem que se inscrever na ordem e tem que ter o título de residência. Então a gente tem uma advogada que faz os processos pra gente e consegue essa inscrição na ordem. É difícil se você estiver sozinho e não estiver orientado, mas bem orientado é simples. É simples. Tem uma pergunta aqui. Estou no penúltimo período. Vou me formar, vou agora ou espero me formar? Posso responder? Vai agora. Isso? Não. Assim, no último período, em tempos de pandemia... Ah, penúltimo. É. Porque assim, por que eu estou pensando nisso? Porque os editais acabaram de sair. Então, ou seja, dificilmente a gente vai conseguir inscrevê-lo agora. A gente ainda tem mais um edital, que a gente pode tentar, né? Mas tem mais dois, na verdade. Mas é muito arriscado eu falar isso. O melhor, eu acho que, já que já vai se formar no fim do ano, eu acho que aí o melhor é vir em 2022. Mas já tem que começar a assessoria agora. Porque assim, a gente tem que preparar toda a documentação. É um processo demorado, não é rápido. Tem que certificar tudo. É trabalhoso, assim. Você tem ideia de quanto é? Qual é o custo da mensalidade? Da faculdade? Uns 600 euros. 600 euros. A mensalidade. Interessante. Nossa, eu estou adorando. Eu estou querendo voltar para a graduação agora. Fazer minhas malas e ir para aí. Vou adorar. Eu estou, assim, completamente apaixonada por todas as suas informações. Eu acho que essa live acrescentou muito, com certeza. E eu vou te fazer uma pergunta final. Então, eu vou te fazer uma pergunta. Enquanto você pensa aí na resposta, eu vou fazer uma divulgação da próxima live. Então, a minha pergunta é... Eu quero ir para Portugal trabalhar como dentista. Eu entro em contato com a Revalide. O que a Revalide vai fazer comigo? Então, você vai me dizer todo o processo. Pode ser? Pode. Um resumo. Então, ótimo. Gente, muito legal. Quero ir para Portugal também. Olha só. Só enquanto a Maria está ali pensando para dar o desfecho aí de ouro. Aí está o Fábio falando que quer voltar para a graduação. Não dá, Fábio. Nosso tempo já passou. Só para avisar que as nossas lives... Não, aqui é uma graduação. Volta. Não dá. Então, as nossas lives, elas são quinzenais. Hoje a gente está fazendo uma live, assim, extra, né? Porque a Maria falou. Mônica, tem que fazer logo. Porque o processo está aberto aí para quem tiver interesse. Tem a oportunidade. Esse é o momento. Então, na semana que vem, quinta-feira, 19 horas de novo aqui no meu Instagram, a gente vai ter uma live. Só que é sobre um assunto totalmente diferente. Eu vou receber aqui a doutora Rayane Lindemblah, que vai falar sobre como usar o laser na odontologia. Ela vai falar sobre os protocolos da laser terapia na odontologia. Saia um pouquinho dessa parte dos outros países. Senão, daqui a pouco vai todo mundo embora. E falar um pouquinho sobre a odontologia. Depois a gente volta para os outros países. Boa. A Lindemblah serviu comigo no Exército. Ah, que legal. Que legal. Que ótimo. Também. Muito bom. Então, conta aí para a gente. Então, primeiro eu quero falar que eu, assim, estou chocada que já acabou. Porque eu queria muito mais. Eu achei que eu ia ficar morrendo de sono. Eu estava, ai meu Deus, como é que eu durmo com as galinhas, sabe? Eu durmo muito cedo. Você que nem eu. Eu também. E aqui já é meia-noite e eu estou, assim, ligada. Eu vou ter que, sei lá, vou ter que beber um vinho, vou acordar meu marido, botar a casa para fazer alguma coisa. Mas, então, eu queria te agradecer porque é que bate-papo bom, gostoso. Para quem tiver ainda dúvidas, vai mandando tudo no Insta da Revalide que a gente promete que a gente vai responder. E eu vou explicar mais ou menos como funciona o workflow da empresa. Quando você entra em contato, a gente primeiro tem uma entrevista inicial, que normalmente é comigo ou com o Renato. E a gente passa todas as informações voltadas para a pessoa. Então, vamos supor, você, Mônica, vai me dizer, olha, Maria, minha formação é tal. Eu vou falar, Mônica, quanto tempo de graduação? Como é que foi sua graduação? Quais são as suas pós-graduações? E qual é a sua pretensão? Quando é que você pretende vir? Qual o ano? Sua família vem? Enfim, a gente faz uma entrevista inicial. E aí, baseado no perfil do cliente, a gente fala, tá perfeito, vem. E a gente manda o controle. O cliente fala. A gente esclarece as dúvidas. Na verdade, não esclarece. Porque eu falo que a primeira entrevista é a entrevista que gera dúvidas. Basicamente, todo mundo fica doido. No dia seguinte, começa a me mandar áudio, áudio, áudio. E é assim que funciona. Depois que a gente esclarece as dúvidas, a gente... A Débora, nossa anja da guarda, que tá aqui. Um beijo, Débora. Ela manda o contrato. E aí, o cliente começa a assessoria, basicamente. E a gente passa todo o checklist de todas as públicas particulares. Toda a documentação. Uma lista muito grande. Eu chamo de lista de ouro. Porque é uma lista, assim, que é ali que o sucesso da nossa assessoria existe. Porque depois que o cliente consegue captar toda aquela documentação e autenticar tudo, certificar tudo, a gente faz uma call, uma conferência call, faz um checklist com o cliente. E estando tudo ok, ele manda tudo pra cá, pra Portugal. Manda online também, pra gente ter uma cópia toda digitalizada. Não precisa nem mandar traduzir, no caso. Não tem nem custo daquela tradução juramentada dos outros países. Não precisa traduzir nada. É só autenticação. Tem autenticação de AIA. E aí, com a documentação aqui na empresa, a gente aguarda os editais. Então, saiu o edital. A gente já tem mais ou menos bons, quer dizer, a gente tem bons contatos nas universidades. Porque a gente já tem três anos de experiência. E a gente fez as universidades, a gente foi a todas. Então, a gente tem conhecidos e pessoas que trabalham em todas. Então, a gente sabe, mais ou menos, quando vai ser o edital, quando vai ser lançado, quando é. E a gente avisa pro cliente. Ó, vai sair. Você quer fazer? A gente fala a taxa de matrícula, que as taxas são cobradas à parte. É o cliente que paga as taxas. E querendo avançar, a gente já, quando abre o edital, escreve o cliente. Depois que ele passa pelo processo seletivo e é aprovado, aí vem a segunda parte. E é onde a gente faz a inscrição do cliente. A matrícula, desculpa. E nesse processo de matrícula é onde acontecem as creditações. É onde a gente entrega tudo que o cliente cursou, pra que a universidade tire dele a necessidade de cursar tudo de novo. Então, é onde a universidade vai ver se você vai cursar um ano, um ano e meio, ou dois. E aí, depois de... Esse processo se chama acreditação. Então, tem a inscrição, ele passando. Tem a matrícula e depois tem a acreditação. E depois da acreditação, começam as aulas. Então, as aulas vão começar na última semana de setembro, que é quando começa o ano letivo aqui em Portugal. Então, assim, basicamente o cliente não precisa parar de fazer nada. Ele só precisa captar a documentação e a gente faz o resto todo. E ele só precisa estar aqui no primeiro dia de aula. Então, assim, é um conforto porque ele ganha tempo e ganha dinheiro. Porque ao invés de estar gastando dinheiro aqui, fazendo inscrição, morando aqui com a família e tudo mais, ele está trabalhando no Brasil e vem só quando as aulas começam. E aí, quando ele chega, você ainda tem um suporte de indicar um local próximo para morar? Sim, sim, sim. É, na verdade, a gente ajuda em tudo, né? Então, se ele quiser apartamento para alugar, às vezes a gente faz parte, tem uma documentação que tem que tirar. Assim, a gente vira amigo de praticamente todos os clientes porque não tem muito. A gente... É muita coisa que vem acontecendo juntas. Então, a gente acaba ficando junto aqui. Quando chega, a gente quer ir receber. A gente quer jantar junto, quer beber vinho, quer falar sobre tudo. E é isso. E o Renato está comentando aqui, né? O seu sócio, que é os interessados, né? Que demora bastante o processo. Então, o que decidiu fazer, tem que começar. Exatamente. Por isso que aquela... Que quem perguntou se vale a pena... Largo tudo e vou agora? Não. Porque, assim, até pegar toda a documentação, isso vai demorar aí uns três meses, assim, ou mais. A gente precisa realmente de tudo muito certinho. Não adianta a gente... Se estiver faltando um documento, eles não vão aceitar a inscrição. Tá. E deixa eu te perguntar uma coisa. Durante esse período de aulas, é integral ou tem como voltar para o Brasil? Tem? Não tem mais. Não tem mais. Antigamente tinha, né? Tinha, mas não tem mais. Não tem. Eu voltei. A Rê está falando tipo um anjo da guarda. Eu voltei porque eu ainda estava no exército, eu não queria pedir baixa ainda para não perder o pecúnio. E também ainda tinha que terminar a minha turma da universidade. Então, eu ainda consegui, graças a bons amigos, a Savita que está aqui na live, me salvou. Ficou, sei lá, assinando meu nome onde ela conseguia nas aulas. Mas, assim, hoje em dia não. Porque eles não aceitam que o aluno falte às aulas práticas. E todo curso tem aula prática pelo menos de 15 em 15 dias. Então, não vale a pena criar essa expectativa. Porque vai ser um transtorno monstro. Nenhum dos nossos clientes mais estão conseguindo fazer esse bate-volta que até o meu ano ainda foi possível. Mas agora não dá mais, gente. Mas eu também acho que isso é um contrassenso. Porque o objetivo de fazer a equivalência no outro país não é viver no país. E a universidade, ela te dá um network ótimo. Você é uma vitrine, você é um profissional, você vai conhecer bons profissionais que são professores ali. E sem contar que você faz bons amigos, você volta a ser estudante, você dá uma relaxada nessa vida louca de dentista do Brasil. Então, assim, eu curti demais. Fiz grandes e bons amigos que eu vou levar pra vida toda. Foi um período muito legal. E eu acho que tem que viver isso mesmo, né? Vai, estuda. Aproveitar o momento, né? Se insere ali no cotidiano do país. Isso é fundamental pra adaptação. A Carol tá perguntando se dá pra fazer o curso, assistir as aulas e trabalhar ao mesmo tempo. Dá. Isso é uma ótima pergunta, porque todo mundo me faz e super dá. Porque, assim, dá pra você trabalhar como assistente de consultório. Dá pra você... Porque, assim, todo mundo tem um conceito muito bom dos dentistas brasileiros. Então, você imagina se um dentista, até brasileiro mesmo, que tem uma clínica aqui, não vai querer como assistente um dentista. Claro que vai. Então, assim, dá pra trabalhar, dá pra trabalhar. O curso é noturno. Ou tem aulas que não são todos os dias. A carga horária do curso é super tranquila. Não acho que é pesada. E dá pra trabalhar. Dá pra trabalhar em loja. Eu fui corretora imobiliária. Eu não vendi um imóvel. Mas fiz bons amigos. E hoje em dia, todos são meus clientes. Então, assim, eu sei por que eu tinha que ter ido ser corretora imobiliária. Mas, assim, foi horrível, porque eu não tinha nada a ver comigo. Mas, assim, foi um período legal. Foi interessante. O Lucas perguntou aqui, Maria, se as aulas são em português. São, 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 são. Tem inglês no curso, né? Então, é importante saber isso. Tem inglês também. Tem aula em inglês e aula em português. Tem aula de inglês. Não, tem a matéria em inglês. Então, quem não tem nenhuma formação em inglês, tem que fazer o complemento aqui de inglês. Ah, tá joia. Mas se você já tem algum curso de inglês que você tem certificado no Brasil, aí não precisa. E o material? A lista de material do curso é tão cara? Exorbitante o valor? Como aqui, ó? Assim, a gente não precisa comprar muitos materiais. Mas precisa comprar, por exemplo, uniforme. O uniforme é caro. Tem uma película de raio-x que tem que ter, que é cara. motor tem que ter e o plug é diferente. Mas, assim, a gente, quando tava fazendo a equivalência, a gente trocava um com o outro. Ninguém comprou tudo. Eu, particularmente, não comprei nada. Nada. Só comprei a roupa que eu tinha que ir fazer as provas, que é uma bata, tipo bata de centro cirúrgico. E que é cara. Já é cara. Então, assim, é caro. Aqui é tudo caro, principalmente quando a gente ainda não tá ganhando dinheiro. Esse início, assim, é tenso. Vamos dizer assim. Quando não tá vendendo imóvel, né? Aí fica mais difícil. Exatamente. E olha que tava numa época do país, assim, fervilhando o mercado imobiliário. E eu não conseguia um apartamento pra vender. Nem alugar. Nada. Ó, última pergunta aqui pra gente encerrar. Senão o Instagram encerra a gente. O aluno disse que tá no sexto período e pretende tentar o mestrado. É melhor ele ir agora ou finalizar a graduação? Se ele tá no sexto período, com certeza vem agora. Me liga. Manda mensagem lá pro Revalide. E tem muita gente perguntando assim, né? Muita gente me perguntou assim, ah, Mônica, pergunta pra ela qual é o custo desse processo. Eu acho que vocês podem seguir o Instagram e fazer o contato direto, né? Isso. Isso, assim, pode mandar um DM, uma mensagem no Insta pra gente. A gente tem um site também, que também tem um abre logo o WhatsApp, vai direto pra gente. Também pode mandar, enfim, e-mail. Tem o site também, é super fácil de acessar. Pode mandar por onde vocês quiserem. Tem o nosso telefone também no Insta, quem quiser mandar o WhatsApp. A gente conversa. E, assim, relaxa que a gente vai passar todas as informações. Mas é melhor eu falar caso a caso, porque, assim, tem casos que são super simples e fáceis e rápidos e tem casos que não. Então, eu acho que é aí que vai o valor da nossa assessoria. Estimular quem realmente tem condições e vai ser feliz aqui e frear um pouquinho quem tá com as expectativas muito altas e talvez não seja o momento, né? O Instagram qual é? Deixa eu escrever. Você consegue escrever aí? Consigo. É o Revalide... Revalide PT. Peraí. Renato, confirma aí, Débora, porque agora... Peraí, peraí. Eu consigo escrever o arroba? Ah, consigo. Consegui, gente. Ó. Consegui. Pronto. E aí deixa registrado. Tem muita gente perguntando que muita gente entrou pelo meu. Aí confere. Você tá aí. Revalide. Revalide Diplomas. Diplomas. Isso. Isso. Aí, a Débora também escreve. É um ótimo. Olha, não tem palavras. Ai, Mônica. Vamos fazer mais? Vamos fazer outras coisas? Vamos conseguir ver. Adorei. Vou te chamar pra você falar um pouco de patologia pra mim. É isso. Ah, tá ótimo. Adoro. Vou tomar um vinho com você pós-pateria. Isso é com certeza. Em casa de mineiro, vindo pra Portugal, se não me liga, não vai tomar um vinho comigo, eu corto a amizade. É falta de educação. Com certeza. Muito obrigada. Se comer pouco também, eu não gosto muito, não. Tem que comer muito. Ah, então tá bom. Muito obrigada por toda a sua gentileza. Obrigada. Que delícia. O seu carinho. Boa noite. Boa noite pra todo mundo que assistiu a gente. Obrigada, tá? Obrigada. Eu tava morrendo de vergonha, mas adorei. Amei. Obrigada mais uma vez. Foi ótimo. Um beijão pra todo mundo, tá? Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.